Hoje é o dia que Deus escolheu para fortalecer a sua fé e a sua esperança e eu trago uma mensagem do coração de Deus pra você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua preciosa vida. Que bom que você está agora ouvindo essa mensagem porque Deus vai falar ao seu coração. Eu tenho uma mensagem de Deus pra entregar a você que eu tenho a mais absoluta certeza vai trazer reflexão acerca da vida. Sabia que de vez em quando a gente precisa parar pra pensar sobre a forma que a gente está vivendo? A forma que a gente está encarando a vida? Porque muitas vezes nós temos situações que podem ser resolvidas se nós soubermos como encará-las e como se comportar diante delas. Por isso, eu trago essa palavra de Deus pra você. Mas antes de entregar essa palavra eu quero muito fazer uma oração pedindo a Deus pra abençoar o seu dia pedindo a Deus pra abrir a sua mente, a sua compreensão pra que assim você consiga ouvir, compreender e ter disposição para aplicar na sua vida o ensino que a palavra de Deus vai trazer a você. Foi Jesus Cristo que disse Felizes são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam Aqueles que conseguem ouvir e praticar esses sim conseguem ter sucesso alcançar vitória ser abençoado Porque somente ouvir a palavra não é o suficiente precisamos aplicar E pra que você possa ouvir, compreender e aplicar eu quero orar por você agora e eu quero pedir pra você escrever aqui nos comentários a seguinte frase Eu tomo posse dessa palavra Você consegue escrever isso pra mim, por favor? Eu tomo posse dessa palavra porque eu quero profetizar uma benção sobre a tua vida agora Então dê um passo de fé Escreva e tome posse dessa benção Eu quero profetizar um novo tempo de vitória sobre a tua vida Eu quero profetizar um novo tempo de paz de alegria de harmonia no lar e vitória pra sua vida Receba e tome posse dessa palavra pra você Você já escreveu seu nome aqui? Agora se você ainda não se inscreveu no canal inscreva-se clica no botão inscrever-se clica também no sininho e ative as notificações escolha receber todas tá bom? Eu quero adotar você em oração e orar diariamente por você e pela sua família e você não vai pagar nada pra se inscrever então se inscreva pronto? Vamos orar querido Deus querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante do teu altar eu apresento cada uma das vidas que me ouvem agora cada um dos nomes que estão escritos nos comentários e eu peço Senhor estenda agora tua poderosa mão sobre a vida de cada uma dessas pessoas e ordene a bênção Senhor a paz a alegria no coração a harmonia no lar abra portas abra caminhos abençoa essas pessoas e acima de tudo meu Deus fale e com cada uma delas afaste dessas pessoas agora toda dor todo desconforto toda distração que cada pessoa agora possa receber a palavra de Deus guardá-la no coração e aplicá-la na sua vida e assim receber as bênçãos da obediência em nome de Jesus Cristo Amém Muito prazer eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Romanos capítulo 12 versículo 20 está escrito assim pelo contrário se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça meus amados irmãos e irmãs ao ouvir ou ler essas palavras eu imagino que se você é assim como eu você deve estar se perguntando de onde foi que Paulo tirou essa ideia a de amontoar brasas vivas sobre a cabeça de onde Paulo tirou isso eu imagino que Paulo esteja se referindo ao livro de provérbios que diz no capítulo 25 versos 21 e 22 se o que te aborrece tiver fome dá-lhe pão para comer se tiver sede dá-lhe água para beber porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá é provável que Paulo sim esteja se referindo a este provérbio mas eu imagino que isso ainda não satisfaz a sua curiosidade você deve estar se perguntando mas qual é o sentido ou o significado desse provérbio ou ainda o que isso tem a ver com a minha vida de que forma isso pode mexer com o meu viver de que forma isso pode me abençoar de que forma isso pode ser positivo para a minha vida bem aqui eu quero dizer para você meu irmão minha irmã você não imagina o que esta palavra é capaz de fazer por você na sua vida porque essa palavra ela sem dúvida nenhuma caminha na contramão de tudo aquilo que se prega no mundo em que vivemos e olha eu quero ir além eu quero com tristeza e vergonha dizer a você que não é só o mundo não são somente os pagãos que pregam ou pensam assim lamentavelmente especialmente no mundo evangélico muitas pessoas pensam assim nós temos até canções da música gospel que exaltam a vingança que aprovam e até incentivam a vingança não são poucas as pregações não são poucos os pregadores que adoram falar sobre a vingança e o pior é que não é a vingança de Deus é a vingança do homem muitas pessoas elas estão sempre em busca de vingança nós vivemos um tempo em que ninguém quer saber de sofrer ninguém quer ser alvo de calúnia de difamação de perseguição de dor de sofrimento e eu volto a dizer até mesmo na igreja há muitas pessoas que querem a qualquer custo aniquilar seus inimigos mas olha eu preciso ser sincero com você meu irmão com você minha irmã esse pensamento não é um pensamento bíblico não é assim que Jesus pensa e eu vou mostrar isso para você na palavra agora o mais importante que eu preciso te dizer é se você estiver disposto disposta a deixar Deus assumir as rédeas da sua vida deixar a vingança para que Deus exerça se você estiver disposto disposta a abrir mão da vingança e deixar que Deus trabalhe isso ele fará de uma forma muito mas muito melhor do que qualquer pessoa conseguiria e mais talvez muita dor e muito sofrimento pelo qual você tem passado você pode acabar com isso hoje mesmo mudando a sua forma de pensar a sua forma de ver a vida a sua forma de analisar as coisas voltando para o nosso texto quando você pergunta qual é o sentido ou significado desse provérbio que diz que agindo dessa forma você amontoarás brasas vivas sobre a cabeça de alguém ou sobre a sua cabeça bem eu gostei muito de uma explicação que eu ouvi de um rabino acerca dessa expressão brasas vivas sobre a cabeça ele diz assim olha é possível que o escritor de provérbios estivesse pensando acerca do ofício do trabalho de um ferreiro quando este precisa trabalhar o metal especialmente o ouro e então ele precisa fazer com que o ouro fique purificado o que é que ele faz ele leva ao fogo ele leva as brasas vivas um amontoado de brasas vivas colocado embaixo de um recipiente aquilo que está sobre o recipiente no caso o metal ouro ele vai ser aquecido de tal forma que ele vai derreter e dele vai se desprender toda impureza toda escória e então ele ficará puro então talvez seja isso que o escritor queira dizer ao invés de você ao receber uma afronta uma ofensa ao invés de você ao ser insultado você devolver na mesma moeda pagar mal com mal porque é que você não permite que Deus trabalhe na vida daquele que te insultou ou naquele que te humilhou te maltratou porque é que você não permite que aquela pessoa reflita sobre o que ela fez antes de você rapidamente dar o troco porque quando você deixa a pessoa refletir é como se ficasse sobre a sua cabeça um amontoado de brasas que vai permitir separar aquilo que é puro daquilo que é impuro então na prática o que é isso é permitir que a pessoa que te ofendeu ela reflita sobre o que fez e assim enxerga o seu erro Paulo está falando do que nessa carta Paulo está falando sobre um padrão superior de pensamento totalmente diferente do padrão deste mundo Paulo fala ao longo desse capítulo dos elementos que compõem um pensamento celestial é o modo de pensar de alguém que nasceu de novo ele fala sobre humildade amor união bondade esperança paciência hospitalidade e paz então Paulo está conduzindo os seus leitores a refletir sobre a sua forma de pensar e abrir mão de vingar-se permitindo que Deus opere a justiça e o apóstolo Paulo vai fechar esse capítulo 12 no versículo 21 dizendo não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem agora se tudo aquilo que eu disse acerca de Paulo não é o suficiente pense sobre aquilo que Jesus disse porque o que Jesus disse muito provavelmente inspirou o apóstolo Paulo em Mateus capítulo 5 versículos 43 e 44 Jesus diz ouviste que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem meus amados irmãos e irmãs nós estamos acostumados inclusive no meio religioso a sempre ficar pensando que nós não podemos levar desaforo para casa não podemos aguentar humilhações não devemos deixar barato mas Jesus Cristo nos ensina uma nova forma de viver e essa forma de viver é segundo aquilo que é a vontade de Deus talvez você tenha sido muito machucado machucada talvez você tenha sofrido muitas injustiças talvez você tenha passado por maus bocados talvez a sua alma esteja angustiada aflita destruída mas eu te convido a pensar sobre uma coisa somente ao longo de toda sua vida você vem pensando e agindo segundo os padrões que você conhece os padrões desse mundo que tal se você se permitir pensar de uma forma diferente permitir permitir uma nova maneira de pensar pensar segundo a palavra de Deus segundo aquilo que Cristo nos ensinou e quem sabe você verá a sua justiça e a sua vingança chegar muito mais rápido pelas mãos de Deus da forma certa correta e justa e assim você de fato será abençoado querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso diante do teu altar eu apresento agora a vida de cada pessoa e eu sei ó Deus que há pessoas aqui que estão com um coração destruído pessoas que foram gravemente machucadas ofendidas maltratadas pessoas que foram traídas enganadas pessoas que já sofreram tantas situações e tem muita dificuldade em esquecer em deixar pra lá em abrir mão de uma vingança mas hoje senhor eu peço que o teu espírito santo abrace essa pessoa e dê a ela o conforto a força e o ânimo necessário para que ela possa refletir sobre as tuas palavras e decidir segundo a tua vontade ó Deus senhor eu peço também nesse momento a cura para todos aqueles que se encontram adoecidos pessoas com enfermidades pelo corpo passando por dores desconforto pessoas traumatizadas feridas pessoas que foram violentadas machucadas machucadas no seu íntimo e precisam da cura precisam do refrigério do alívio senhor visita essas pessoas agora só a tua bondade é que pode sarar definitivamente eu peço também ó Deus a cura para os relacionamentos casamentos situações de família meu Deus que hoje pessoas possam ter a cura restauração e viver uma nova etapa em suas vidas eu peço também socorro àqueles que estão endividados desempregados atravessando uma terrível crise financeira a estas pessoas eu peço faz um milagre ó Deus em nome de Jesus de forma especial eu oro também pelos meus ofertantes pessoas bondosas generosas que tem semeado no teu reino e com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos os necessitados os missionários aqueles que estão em clínicas de recuperação buscando uma nova chance meu Deus visita os meus ofertantes com prosperidade com abundância de recursos que eles possam ser surpreendidos com portas abertas com recursos que vêm de todas as partes afasta deles o devorador afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles ó Pai que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou que o Senhor possa socorrê-los com paz com saúde com prosperidade com força com sabedoria que eles possam prosperar em tudo que empreenderem Senhor ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena abundante que eles vejam o fruto da sua semeadura que eles tenham uma colheita farta riquíssima em bênçãos espirituais e materiais tocam toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 43 9 2 0 0 1 29 73 essa também é a nossa chave pique celular se você quiser fazer uma oferta deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente louvado seja Deus que o seu dia seja repleto de paz alegria e muito ânimo se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé a sua vida lembre-se de se inscrever no canal ativa o sininho das notificações clica no gostei deixe o seu comentário isso é muito importante e me ajuda muito e agora fique com Deus eu estou indo com ele também